O que é o Sérgio Marques e Marquinhos? Agora, Cristiano Glória a Deus, aleluia Amados, é muito bom, eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade de estar com os irmãos Reveio alguns pastores, pastores do sul Que eu sou de Porto Alegre, sou da Uxa Reveio alguns pastores aqui do Rio A Michelle Dias, a dupla Sargin e Marquinhos Deus abençoe eles, Sérgio Marques e Marquinhos Também o pastor Rui e toda a família Pelo convite, a oportunidade de estarmos aqui Com a pastora sua e mim Agradeço de coração, viu? Estou muito feliz e muito honrada De poder estar com todas vocês E eu creio que eu vou sair daqui muito abençoada Quem vai sair daqui muito abençoada Em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui muito abençoada, amém? Olha pra quem está perto aí de você Dá um sorriso lindo aí, né? Pra quem está perto de você Não assusta o teu irmão Mostra os dentes lindos que Jesus te deu, amém? E diga assim Se não tem mais dentes, não tem problema, né? Mostra a gengiva linda Que Jesus também te deu E diga pra quem está perto de você Diga assim, ó Hoje é uma manhã de milagre de vitória Você crê? Amém? Quem está tomando posse aqui Do reláquio da vitória Vamos colocar de pé só um pouquinho, irmão Só mais um pouquinho Que você vai gastar mais calorias Pra almoçar, né? E nós vamos dar o melhor pra Jesus Pra encerrar essa manhã Atençoado em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o pastor Flamarion O pastor Jardes Muito bom estarmos juntos Levanta sua mão assim comigo Pode soltar quatro do primeiro CD Levanta as mãos assim Pra cá, segura aqui E, ó Bem lindo pra Jesus Toda glória, toda honra Todo louvor É pra ti, Jesus Aleluia Recebe nosso louvor A nossa adoração Vamos declarar que nós amamos Jesus Quem ama Jesus aí? Você ama Jesus? Só quem ama Jesus aí Levanta a mão e decore Aleluia Cadê os trabalhos de fogo aí, irmão? Declare comigo Que você ama Jesus E Ele é o teu Senhor Oh, glória E comigo Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és teu Senhor Brilhe em mim com luz Brilhe em mim com a luz E o teu grande amor E o teu grande amor E o teu grande amor Aleluia Aleluia E agora? Eu estou chorando Eu estou chorando Eu sou meu amigo E o teu grande amor É chorar Jesus E o Teu é de amor E invade o céu Aleluia Quem ama Jesus, amigo Só quem ama Jesus É muito amor e começa a agradecer ao Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor Pelo Teu sacrifício Por essa manhã de milagre De vitória Todos nós possamos, Te louvamos Se o mundo entendesse o Ganhar com Jesus Ser papado com sangue E ele perderia tudo isso Eu tenho certeza Que este mundo Seria feliz Ao invés dos canhões Ao invés dos canhões O apelo de mão O amor de Jesus Explodindo os corações E todos cantando Toma, só vamos ver Essa canção Toma, só vamos ver O amor de Deus Jesus Tu és meu Senhor O meu Senhor Criei em Tua Tu E o teu amor E o teu grande amor Aleluia Lida Lida De um meu ser Lida De um meu ser Lida De um meu ser Quero ouvir você Que forte O majestu Cristo Te amo Te amo Tá bonito Deus Jesus Tu Pai Lida Lida De um meu ser Lida Mais uma vez Te amo Jesus E onde é a sua esposa Jesus Tu és Mais o nosso Senhor Viva essa maior Jesus Criei em Tua Azul E dão o teu amor E o teu grande amor Lida De um meu ser Quero ouvir você Bem forte Cheia De um meu ser De um meu ser De um meu ser Tu és meu Senhor Brinque com a luz Brinque com a luz Segundo 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 Levanta as mãos Vem cantar e declara Só mais uma vez Que eu te amo a Jesus Só que eu te amo a Jesus Te amo a luz Declare pra Ele Contra o coração Tu és Te amo És o nosso Senhor Brinque com a luz De um teu grande amor E o teu Aleluia Que irá De um meu ser Quem tá sentindo Esse Jesus lindo Esse Jesus maravilhoso Que está saindo de fogo A palavra Jesus Cristo Porque Ele É aqui Ele é digno de glória De toda honra De todo louvor Senta um pouquinho Senta um pouquinho Só pra mim Falar pra vocês Que estão me conhecendo hoje Eu sou de Porto Alegre Sou pastora Eu e minha esposa Somos pastores Na igreja quadrícula Na Sina quadrícula Né Tem que fazer a lei Tipo É ele Que é assim São quadrado Louvo a Deus Em todas as igrejas Mas desde que nasces São quadrícula E eu louvo a Deus Por estar aqui com você Né Eu louvo a Deus Desde oito anos de lá Eu dou o Tixel